Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma lisp que plota em série no módulo. A gente sabe que o AutoCAD consegue imprimir em série várias pranchas quando você tem no layout, só que no módulo você não consegue. Então para essa lisp funcionar você tem que ter um bloco com a mesma medida da sua folha. Então aqui no exemplo eu tenho folhas de cadastro de água e aí cada folha é uma 4. Então aqui a linha verde representa a rede de ar, a rede de água potável que foi assentada na rua. E aí eu tenho quatro folhas. Então se eu pegar aqui a ferramenta do dist e medir, eu vou pegar aqui na horizontal tem 297 e na vertical tem 210 milímetros. Então como é que faz? Você vai vir aqui nessa lisp chamada publishing model. Eu vou abrir ela aqui com o botão direito ou clicar duas vezes nela para abrir no bloco de notas. Então para você carregar lisp, você sempre tem que ver aqui no defense c dois pontos, que é o publishing model. Então como é que funciona? Ele vai chamar aqui o nome do bloco. Como eu falei, o bloco tem que ter o tamanho da folha que você está trabalhando, que vai ser a folha que você vai escolher na impressão. Então aqui no caso é o A4. Então eu tenho que criar um bloco no tamanho A4, 210x297. Se a gente descer aqui, ele vai chamar o comando plot. E aqui ele vai escolher a impressora para imprimir PDF, DWG de PDF. E aqui ele vai escolher o nome, o tamanho do papel. No caso aqui, 297x210. Então ele fala que vai imprimir milímetros, landscape que é paisagem, o window, que é o que? É como se você escolhesse a opção window para desenhar janela, né? Center, para centralizar a folha. E aqui é a pena, o CTB, tá? E é isso, tá bom? Então o que a gente tem que fazer para funcionar? Eu vou salvar. Então é bem simples, ó. O que a gente faz? Tá vendo a borda aqui da folha? Não. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse comando aqui, ó. E vou dar um copy. Vou jogar aqui para o lado, tá certo? Aí eu vou selecionar a folha e vou colocar no death point, tá? Que o death point, ele não imprime. Então eu vou vir aqui no layer, vou vir aqui no death point e vou mudar a cor. Então eu vou colocar, por exemplo, uma cor só para diferenciar, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, e dou o comando B de bloco. E aqui eu escrevo, ó, A4. Tem que ser exatamente como está na Lisp, tá? A4. Pick point tem que ser no canto superior esquerdo aqui, tá certo? E dou um ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar o bloco dentro das folhas, né? Então com o comando copy, você encaixa, tá ok? Deixa eu pegar no perpendicular aí e dar um pouco errado. Vou dar o copy aqui, ó. Tá? Copia as quatro folhas. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou digitar app load, para carregar a Lisp, né? Publish em modo. Clico duas vezes, sempre clica nessa opção Arrows load. Ele vai falar que a Lisp foi carregada com sucesso. Fecho. E aí, o que você faz? Você digita a Lisp, que é o publish em modo. O que a Lisp vai fazer? Ela vai salvar um PDF para cada desenho que estiver dentro do bloco A4, tá? Então, ó, eu vou digitar aqui, ó, publish em model, né? Dou um enter. Ó, tá vendo? Aí olha que interessante, ó. Ela automaticamente... Eu tenho dois monitores aqui, ó. Ela automaticamente, ó, ela vai gerar para mim, ó, os quatro, as quatro pranchas. Olha que interessante, ó. Dentro da folha, tá? Ó. Tá certo? E aí, no caso, o que a gente pode fazer? A gente pode também fazer, no caso aqui, se você abrir a Lisp, você pode adaptar a Lisp de acordo com a sua necessidade, né? Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com projetos em A1, você coloca aqui A1, né? E aqui embaixo é importante você colocar as medidas. Por exemplo, se fosse um A1, né? Aqui você colocaria a Isoflubleed A1, né? E colocaria aqui, por exemplo, você colocaria aqui A1, né? E colocaria aqui, ó. O A1, ele tem 841 milímetros por 594, certo? Ah, eu tenho um CTB numa pena específica, né? Do meu escritório de engenharia. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar projeto, né? Então, ele vai puxar essas informações. Então, essa Lisp, ela é adaptável, tá? Eu peguei ela na internet, no fórum chamado CAD Tutor, tá certo? Vou deixar aqui as referências do autor da Lisp, tá? Então, ela é uma Lisp muito interessante, porque ela permite fazer isso, tá? Você não vai ficar salvando, imprimindo um de cada vez, tá? A única coisa que a Lisp faz, ela vai salvar o PDF onde está a salvo o arquivo DWG. E, ocasionalmente, ela vai renomear de trás pra frente, tá vendo aqui? No caso aqui, ó. Projeto 1, ó, ela pegou a última folha, 4 de 4. E o projeto 4, ela pegou a primeira folha, tá? Então, se você quiser que a Lisp funcione, ela sempre vai renomear de trás pra frente. Mas, assim, é mais fácil renomear o arquivo do que ficar imprimindo um por um, né? Mesmo assim, você ganha tempo, tá? Então, é isso, pessoal. Vou deixar a Lisp na descrição do vídeo. E bons estudos! E bons estudos! E bons estudos! E bons estudos! E bons estudos!